Em um comentário recente no Twitter, o senhor classificou uma ação promovida pela Prefeitura por ocasião do Dia da Consciência Negra, que consistiu em colar imagens de um punho fechado em semáforos como um ato de vandalismo. Porque se a gente remeter essa história, nós vamos mostrar que em 1917, Lenin usava o punho fechado como defesa do socialismo. Então, a gente tem que apagar a história primeiro, para depois que a gente apagar a história, a gente falar sobre isso. Eu fui criado por uma mãe de leite, negra. Os meus menores têm grandes amigos que são negros. E tive namorada, inclusive. A declaração de Russomano na Sabatina da Folha é simplesmente asquerosa e demonstra bem o que pensa a burguesia branca brasileira e racista, que tem desprezo pelos negros que chegaram nesse país escravizados, que construíram toda a riqueza, que querem apagar a nossa história e trata com escárnio o símbolo das nossas lutas pela liberdade. É inadmissível o que ele faz. É inadmissível o que ele diz. É inaceitável que a gente passe por esse tipo de declaração sem que digamos nada. Nós repudiamos aqui a atitude e a declaração desse candidato. E chamamos os negros e negras da classe trabalhadora a fazerem o mesmo. Não apenas no dia do voto, mas se levantando em luta organizada contra toda forma de machismo, mas também o racismo que está exposta na sua declaração. Nós temos o direito de querer construir uma sociedade que seja socialista. Porque se há uma coisa no mundo que nós não temos nada a dever e tudo nos deve, é a burguesia brasileira e internacional. E aquilo que nós não conseguimos na abolição com a reparação, nós vamos conseguir com a revolução socialista.